E aí meu amigo empresário, gestor e vendedor, olha só, tô aqui no shopping de Brasília e eu tava lendo aqui um artigo na revista Venda Mais da Mary Lou Tyler, autora do livro Receita Previsível, exatamente sobre prospecção. E nada melhor do que aprender a prospectar clientes do que num shopping, né? Olha que legal, perguntaram pra ela, essa autora desse livro, o seguinte, como é que vai ser a prospecção nossa no varejo daqui 10, 20 anos? Ela falou o seguinte, como que a tecnologia vai ajudar ou não você a prospectar mais? Ela falou, certamente no varejo a tecnologia vai encurtar o processo de relacionamento com o cliente, mas de nada vai adiantar você trazer bastante cliente pra sua loja se você não souber relacionar-se com esse cara. O que que você vai ter que então usar pra sua tecnologia dentro do seu sistema da sua loja? Número 1, o que o seu cliente compra? Número 2, como ele compra? O ciclo de comichão desse cara, de quanto em quanto tempo esse cara quer, por exemplo, voltar a comprar algo de você. Número 3, quais as dores desse cara? E olha só, meu irmão, minha irmã, fique esperto, porque não adianta mais você querer só prospectar em número, não é quantidade, é qualidade. Portanto, fique esperto nessa única, essa última informação que a Mary Lou Tyler fala, não importará mais quantos leads você traz pra dentro da empresa, mas sim com quantos você se relaciona. Capitou, meu irmão? Então bora brilhar. Se você gostou desse vídeo, que legal, dá um joinha aqui abaixo, curte, compartilhe. Lembre-se também que eu posso estar aí na sua empresa desenvolvendo uma palestra, é, já foram mais de 1.800 nesses últimos 15 anos do Brasil, Canadá, Estados Unidos e Paraguai. Lembre-se também que você pode vir num curso presencial meu. Tá vendo aqui abaixo, ó? AndréMortiz.com.br barra convites. Pois é, meu irmão, minha irmã, se inscreva pra vir num próximo curso. Ih, André, eu não tenho tempo pra ir nesse curso. Não tem problema, shopdovendedor.com.br, entra agora na maior loja de vendas do Brasil pra você ver mais de 30 livros e DVDs sobre vendas, liderança, oratória, motivação, atendimento ao cliente, customer service e muito mais. Tá apagado? Tá apagado? Fica tranquilo, meu irmão. O mundo tá esperando o seu brilho. BZ, meu irmão, BZ. Hashtag, bora brilhar. Show de bola. Obrigado, Luiz. Tamo junto.